É né, bem que elas falaram que gostam desse meu sorrisinho Vem com o BZ, vem Sorrisinho de puta, deixei ela assanhada Penso que se for do mundo Quanto lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem, desce o whisky, reneche Pra você ficar à vontade Vem toda de braça, esse polizinho Já trouxe aquele da praça, pra bater uma onda enquanto cedo essa fumaça Sobe no teto, só lá chegou o cachê no show de ontem pra gente gastar Lá na vitória, 5 e 2 na vende Essa vida entende, quando a sinta é sexo Me conte qual seu pinte e chimas quente Transação de D, que muda além de sexo Olha, eu acho o seu ponto G Isso que é foda, seu amigo Playboy da pele clara, se incomoda O telefone toca, liga e a dondota Quer sentar, não dá, dá bala rosa pros maloca Vida de artista, holofote e amante que ficou na pista Ligue na cidade, vira a principal notícia De todas as loucas, me encantei nessa bandida Amo aquela bunda, ela ama essa vida de artista A holofote e amante que ficou na pista Ligue na cidade, vira a principal notícia De todas as louca, me encantei nessa bandida Amo aquela bunda, ela ama um sorrisinho de puto Deixo ela assanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa made Respondendo a tatuagem Desce o uísque e renesse pra se ficar à vontade Vem toda de graça Vem que se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater o aonde quando cê vê essa fumaça Sobe do teto e escola, chegou o cachê do show De ontem pra gente gastar Estrela não, viu? Que diferente, papai É o beleza